Zelensky anuncia sanções contra 185 empresas e indivíduos alhoados a Moscovo. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou esta noite durante seu discurso de árvore a imposição de um total de 185 sanções e 182 empresas e 3 indivíduos que apoiam Moscovo. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrânia. O principal alvo dessas sanções são empresas e homens de negócios que transportaram pessoal e equipamento militar por via ferroviária em nome do Estado agressor. Estas incluem empresas bielorussas envolvidas em operações de transporte. Os seus bens da Ucrânia estão bloqueados, os bens disponíveis serão utilizados para nossa defesa e vamos trabalhar para assegurar que outros países apliquem um bloqueio semelhante. Acrescentou o líder ucraniano. Zelensky acrediteu também a todos os aliados que ajudaram a reforçar as sanções contra a Rússia, bem como aos investigadores que expuseram as formas como o Estado russo está contra todas as medidas punitivas. O presidente também reiterou seu apelo à exclusão da Rússia dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e terá enviado uma carta às principais federações de esportivas internacionais pedindo-lhes que comentasse a decisão do Comitê Olímpico Internacional que está a considerar readmitir os atletas russos. Se os atletas russos aparecerem em competições internacionais, é apenas uma questão de tempo até começar a justificar a agressão da Rússia e, ao usar os símbolos do terror, acrescentou ele. Relativamente aos últimos ataques russos, o presidente relatou duas mortes e 14 feridos na sequência de um bombardeamento russo de edifícios residenciais em Kostyam-Tinivikka, na região de Nord-Est, e apelou à assistência militar cidetal e à missa de longo alcance. Fonte Europa Press.